Pintou emprego O importante era a pose para se apresentar Eu sou meio oficial de auxiliar e assistente De aprendiz, de ajudante, de serpente, de pedreiro Eu sou meio oficial de auxiliar, de assistente De aprendiz, de ajudante, de serpente, de pedreiro Sim, mas na casa da negra o céu vai chegar e com satisfação De dar um abraço, pedir sua mão Dizendo pros todos cheios de razão Seu genro é meio oficial de auxiliar, de assistente De aprendiz, de ajudante, de serpente, de pedreiro Eu sou meio oficial de auxiliar, de assistente De aprendiz, de ajudante, de serpente, de pedreiro Pintou emprego Pintou emprego Se é possível didatar Comprocar o seu par de meias Só pra impressionar Não se importava Qual fosse o numerário Nem tão pouco como horário Que teria que enfrentar O importante era a pose Para se apresentar Eu sou meio oficial de auxiliar, de assistente De aprendiz, de ajudante, de serpente, de pedreiro Eu sou meio oficial de auxiliar, de assistente De aprendiz, de ajudante, de serpente, de pedreiro Sim, mas na casa da negra O Zé vai chegar e com satisfação De dar um abraço, de serpente, de pedreiro Dizendo pros todos cheios de emoção Seu genro é meio oficial de auxiliar, de assistente De aprendiz, de ajudante, de serpente, de pedreiro Eu sou meio oficial de auxiliar, de assistente De aprendiz, de ajudante, de serpente, de pedreiro Eu sou meio oficial de auxiliar, de assistente Eu sou meio oficial de auxiliar, de assistente